Olá seja bem-vindo seja bem-vinda vamos dar continuidade aqui a análise do livro mais esperto que o diabo e vamos trabalhar agora o capítulo 4 que eu chamei de o fator alienação Napoleão Rio continua a sua entrevista com aquilo que ele chama de o diabo e pergunta qual é o truque mais inteligente para que ele possa capturar ou desviar o maior número de pessoas dos princípios fundamentais da riqueza e aqui é interessante porque a gente começa a ter um aprofundamento nas questões de consciência nas questões de crença na questão direcionada ao hábito aquilo que nos toma diariamente e que praticamente nos desvia dos aspectos primordiais da construção da nossa riqueza da do conhecimento que é necessário para que os hábitos não nos tomem por completo e a resposta eu vou chamar de ego a resposta do ego basicamente é um conceito fundamental que ele chama de princípio do hábito o princípio do hábito é aquilo que se faz repetidamente então ele vai definir como dois hábitos principais de desses princípios mentais que controlam a mente das pessoas em seu cotidiano na sua vida de uma maneira que fique tão natural que dificilmente nós conseguimos perceber isso no cotidiano e isso eu vou dizer para vocês está tão arraigado na nossa consciência no nosso dia a dia que realmente passa por uma habitualidade por uma questão comum do nosso dia a dia o primeiro princípio do hábito que ele coloca dos dois principais é o hábito de se alienar né da pessoa se tornar um alienado uma pessoa alienada e o que é um alienado basicamente aquele aquela pessoa que se deixa ser influenciada e controlada pelas circunstâncias externas de sua mente para quem está acompanhando um curso milagres vai perceber que no curso milagres fala-se muito mesmo da questão da mente de como que a mente ela pode nos colocar numa condição certa ou numa condição certa ou numa condição errada aquele que está pautado pelo princípio do hábito da alienação que permite que se permite ser influenciado pelas circunstâncias pelas situações pelas pessoas ele associa-se diretamente ao hábito de permitir que as crenças aquilo que ela aprendeu na sua infância e às vezes até ainda na barriga da mãe de ocupar a sua mente como se o pensamento fosse dela própria mas que na verdade é um pensamento do meio ou das pessoas com quem ela convive ou conviveu durante a sua infância durante a sua adolescência sua juventude chega na maturidade esse hábito está tão arraigado na sua consciência que ela já não questiona mais ela vive com aquilo como se fosse dela própria o alienado também é aquele que aceita qualquer coisa que a vida oferece sem julgar sem avaliar e sem lutar por aquilo que ela quer principalmente porque ela não sabe o que quer e aí passa a vida toda tentando descobrir o que ela quer e não vive porque a sua mente a sua consciência está muito preguiçosa para usar o próprio cérebro não consegue manifestar nada porque vive numa condição de preguiça mental que é tão profunda e que ela não sai disso ela fica ela permanece nessa condição durante toda a sua vida e vamos pensar nessa linha do que o napoleão rio nos traz quais são os principais hábitos desse ser alienado onde o ego exerce o controle total como eu disse já a partir da infância o o ego já manifesta sua presença através de uma questão hereditária através de um de uma criação através do próprio ambiente onde ela foi inserida durante a sua vida e ele oferece as fraquezas dos ancestrais pensando num princípio de hereditariedade veja que muitas vezes você nasce no seio de uma família que tradicionalmente é é apresenta vamos assim dizer fraquezas 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 financeiras fraquezas comportamentais fraquezas espirituais e tudo isso é atribuído a uma questão hereditária nasceu no ambiente de pobreza então vai continuar repetindo aquele ambiente de pobreza o incentivo para que isso continue é pautado no ambiente onde a pessoa está onde ela foi inserida e ela justifica o ambiente como sendo o responsável por tudo aquilo que ela não conquistou em sua vida e o ambiente basicamente controla os hábitos comuns daquela comunidade daquela sociedade isso é um grande equívoco nós hoje em dia sabemos que existem inúmeras pessoas que nascem em ambientes inóspitos que não favorecem a criação da riqueza a criação da pobreza e essas pessoas saem destas condições porque resolveram levantar a sua cabeça e olhar para um horizonte maior para uma condição maior para uma condição maior o ambiente não é justificativa não deveria ser uma justificativa para que a pessoa permaneça naquele estágio de pobreza seja ele físico seja ele mental de consciência seja ele espiritual não importa não importa nessa mesma pegada o ego usa de alguns hábitos tradicionais e quando eu li e comecei a tentar entender eu essas palavras que eu vou dizer agora para me pareceu assim não isso não é um hábito isso é um sentimento mas também o sentir é um hábito então a pessoa que usa desses artifícios para a manutenção do seu status cor da sua condição da sua situação ela sente muito medo e o medo é o grande instrumento realmente do do mal para que as pessoas não saiam das suas condições existe um medo de tudo inclusive de ter sucesso de ser rico porque se a pessoa ao exercer o medo de ser rico imagine uma pessoa que está acostumada a ser pobre a viver na pobreza viver na miséria no momento em que a riqueza chega ela não tem mais nenhuma justificativa para se manter na condição anterior muitas vezes de vitimização de dependência seja psíquica seja de manutenção física de manutenção financeira então o medo ele é um instrumento de controle poderosíssimo nós passamos nestes últimos dois anos por uma condição de pandemia mundial em que as pessoas foram isoladas em que as pessoas foram isoladas em suas casas não vou entrar nos méritos aqui mas foram isoladas em suas casas com uma propaganda gigantesca através do medo pautada através do medo e a como as informações eram todas desencontradas por mais que se busque um responsável não vai encontrar porque porque toda toda a convergência midiática estava voltada para que a pessoa ficasse em casa ou sentisse medo ou não 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 quisesse se expor por conta de um receio de adquirir o mal que estava divulgado na sociedade o medo precisa de um substituto e o substituto do medo é a coragem coragem de enfrentar as circunstâncias na forma como elas se apresentam se eventualmente você está hoje numa condição de necessidade financeira é preciso olhar para a situação como ela é de fato ter em mente que o cenário que se apresenta ele causa uma dor na sua sua existência e através desta dor que você sente seja ele psíquico seja ele financeiro ele vai necessitar de uma solução é aquilo que eu chamo de cds que está não no meu livro porões do inconsciente então você através do cenário friamente você analisa a sua sua situação através da análise da sua situação você identifica a dor que esta situação lhe apresenta e através da dor você encontra uma solução muitas vezes ou a maioria das vezes na maioria das vezes a solução está na própria situação uma reversão daquilo que você está está sentindo já irá já irá lhe favorecer no encontro desta coragem que você necessita para enfrentar a sua situação como ela se apresenta na forma que ela se apresenta e se esconder através do medo atrás dele é garantir a manutenção do seu status quo da sua condição do jeito que ela está e o ego vai se esbaldar nesta condição porque uma vez que nós realmente damos vazão a este medo seja ele qual for nós não vamos avançar e buscar a solução daquilo que nós queremos é preciso ter coragem para enfrentar a sua situação como ela se apresenta é preciso olhar para o seu momento e traçar um plano de metas um plano de ação para que você possa sair desse estágio a segunda o segundo hábito comum de controle que o diabo coloca através de napoleão rio é a superstição pessoa que é muito supersticiosa tem crenças dogmática estabelecidas na sua infância e que até hoje mantém-se presa a estas superstições ela precisa através de um antídoto natural que é o conhecimento aplicar uma fórmula que a gente pode chamar de fórmula sagrada mas que basicamente é buscar o conhecimento o medo citado anteriormente é o medo baseado em algo que você não conhece então medo favorece a superstição favorecendo a superstição você fica atado fica preso presa a uma condição que poderia ter sido resolvida e não é por falta de conhecimento o antídoto para o medo é a coragem o antídoto para a superstição é o conhecimento da mesma forma quando você pautado pelo medo e pela superstição você tem um outro hábito que é o hábito da avareza a avareza é um princípio de acumulação ou seja eu ganho 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 e não dou nada para ninguém não não compartilho com absolutamente ninguém e fico preso atado a um ciclo um círculo vicioso melhor dizendo que não me leva a lugar nenhum o antídoto da avareza é a generosidade no final você vai ver que ele cita que um dos caminhos mais fáceis para sair da pobreza é a doação é um princípio cabalístico inclusive você doar doar e se doar às vezes se doar para uma instituição para um serviço de caridade para um processo de orientação de outras pessoas no sentido de que elas possam sair das suas condições às vezes de nascimento às vezes de convivência na mesma pegada da avareza vem a ganância como um hábito comum de controle e a ganância ela pode ser suplantada pelo altruísmo toda vez que você consegue através da sua generosidade se entregar a um trabalho ao próximo você está sendo altruísta a ganância ela vai levar você ao princípio da tempo da luxúria da exacerbação dos pressupostos físicos da sensualidade de uso fruto de muitas pessoas e como se resolve a luxúria a luxúria através do antídoto da decência de fazer a coisa como ela deve ser feita se você assumiu um compromisso por exemplo com um homem ou com uma mulher cumpra aquele compromisso não se aventure em relacionamentos externos porque isso vai levá-lo a falência isso vai fazer com que você caia da luxúria tendo o antídoto da decência o ser pode entrar para o o princípio da vingança muitas vezes a pessoa quando se sente traída por uma condição ou outra seja no relacionamento seja no trabalho desenvolvido em uma empresa ela exercita em sua consciência a necessidade da vingança o antídoto da vingança é o perdão e quantas vezes nós devemos perdoar segundo o que nos traz Jesus Cristo o grande mestre é 70 vezes sete vezes ou seja perdoe infinitamente liberte-se o perdão é antes de tudo um processo de libertação quem perdoa se liberta do vínculo psicológico do vínculo espiritual que estabeleceu com outra pessoa outro hábito comum de controle é a raiva a pessoa que vive em luxúria que vive com sentimento de vingança ela normalmente é uma pessoa raivosa traz em si uma mágoa profunda traz em si uma dor profunda e acha que através da raiva ela vai poder resolver todos os problemas de sua vida mas com o passar do tempo ela vai perceber que não é assim ela vai perceber que a raiva só vai trazer mais mais dor mais desejo de vingança mas um aprofundamento na sua luxúria na ganância e principalmente no medo o medo é o pai da raiva como se resolve a raiva através do antídoto da serenidade do silenciar a mente do fazer com que sua mente se conecte a um princípio maior a um princípio de ascensão espiritual de um princípio de consciência de si próprio na relação que estabelece com o mundo da raiva você pode saltar para a vaidade a vaidade ela mata instituições vou dar um exemplo clássico quando algumas pessoas começam a desenvolver a sua espiritualidade começam a avançar nos estudos para ascensionar diante deste mundo que nós temos e começam a adquirir alguns poderes entre aspas poderes de influência sobre a vida das pessoas por exemplo através de aconselhamentos através de condições por conta da do trabalho que desenvolve de influenciar a vida de outras pessoas e ela acaba se sentindo maior mais preparada e descolada da sua realidade a vaidade ela pode destruir instituições assim como pode destruir a vida de uma pessoa porque ela vai nesta condição se achar melhor do que o outro melhor do que o seu irmão melhor do que aquela outra pessoa que está a sua volta o antídoto para a vaidade por natural que seja é a modéstia a modéstia sincera não a falsa modéstia a modéstia honesta saber que é um ser humano e que como todos os demais seres humanos está é passível de acertos e de erros e que assim como qualquer um outro tem o seu tempo determinado no plano da terra não é eterno neste corpo mas na eternidade do espírito sim e através desta modéstia ela certamente conseguirá manter a harmonia do ambiente onde ela está de tal maneira que ela consiga realizar aquilo que deseja e por último e não menos importante é o hábito da preguiça o hábito da preguiça ele é associado também à procrastinação que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente mas ele é literalmente uma das vertentes do de hábitos que mais causam problemas na vida das pessoas é preciso coragem para sair da preguiça e o antídoto natural da preguiça é a dedicação ter foco ter disciplina e ter perseverança mesmo que você não queira fazer o que você precisa fazer faça não pode se deixar levar pelo frio não pode se deixar levar pelo calor pelas intempéries da vida ou do ambiente onde você está inserido continuando nesta análise o napoleão rio pergunta qual seria o segundo hábito então deste alienado ou princípio de alienação que pode influenciar diretamente a vida das pessoas do o ponto de vista de mantê-las numa condição de pobreza numa condição de miséria segundo o que nos traz aqui o ego é ele tem um outro truque que é através que é exercido através dos pais dos professores dos instrutores religiosos os pais os professores os instrutores religiosos são instrumentos que perpetuam o hábito da pobreza porque o filho a filha se baseia ou usa como referência usa como modelo aquele aquelas pessoas que estão orientando que a estão orientando e ela tende a repetir o modelo dos seus antepassados estando convencida de que aquilo é o mais correto a ser feito ou seja nas escolas na sua própria casa nos templos religiosos não importa qual você vai encontrar um apoio do ego na manutenção dos hábitos antigos na manutenção daqueles trejeitos tradicionais que são colocados para que você possa se manter na condição de miséria e aqui é um eu posso dizer por experiência própria é um local terrível é um hábito terrível porque até que nós consigamos compreender completamente isso nós vamos sim nos pautar por aquilo que nos ensinaram e é duro você sair desta consciência de pobreza se praticamente toda a tua família toda a escola que você frequenta ou o templo religioso que você frequenta também está fundamentado nesta razão miserável de existir nesta razão de pobreza de dependência financeira de dependência psíquica de todos os antídotos você cria um objeto de alienação na cabeça do ser que ele de fato vai precisar de todos esses antídotos que eu falei anteriormente coragem conhecimento generosidade altruísmo decência perdão serenidade modéstia e dedicação você vai precisar disso para conseguir sair desta condição caso contrário você permanecerá e dirá para os seus filhos que a vida é assim mesmo esse é o modelo e seus filhos tenderão a repetir exatamente aquilo que você fez tenho certeza que se você está ouvindo esses vídeos estes áudios certamente você não quer que os seus filhos repitam os mesmos erros que você cometeu portanto é responsabilidade de cada um dar a volta por cima girar esta chave e abrir uma porta diferente para existência de tal modo que a alienação seja quebrada os métodos utilizados pelo ego pelo diabo conforme o napoleão rio nos traz ele eles são influenciados diretamente no casamento na profissão na poupança na questão financeira no ambiente e através de pensamentos dominantes por exemplo no casamento esse a perpetuação deste modelo de alienação é estabelecido através das brigas através das desavenças pelos mais ínfimos motivos pode ser por exemplo pela falta de dinheiro pode ser pelos ciúmes pode ser por uma necessidade que um tem de se tornar superior ao outro e não estabelecer uma relação harmônica onde todos da família se foquem se concentrem num objetivo comum já na profissão a pessoa compreende que ela ela vai trabalhar só pelo dinheiro apenas para pagar as suas contas no dia a dia não busca nenhuma satisfação nenhum uma intenção de fazer algo que de fato ela goste de fazer ali naquela profissão estabelecida se ela não levantar a sua cabeça ela vai passar o resto da vida vivendo da migalha ou das migalhas que lhes são concedidas e isso naturalmente induz sempre ao medo da pobreza você deve conhecer ter pessoas que trabalham com você que morrem de medo por exemplo de serem demitidas porque a demissão seria o fim da sua remuneração o fim da sua renda e ela não enxerga a capacidade em si própria de buscar um outro meio de ganhar dinheiro que não aquele que ela está exercitando no entanto ao mesmo tempo ao mesmo tempo em que ela demonstra esse medo de ser demitida ela não faz absolutamente nada para que ela cresça no trabalho para que ela seja promovida ou para que ela consiga uma outra atividade que certamente irá remunerar lá muito melhor do que na condição atual do ponto de vista financeiro na poupança basicamente conectado à questão da sua profissão o modus operandi de ganhar dinheiro ela gasta sempre mais do que ganha é quase como se fosse uma sentença de morte receber alguma alguma remuneração maior em sua conta e desesperadamente ela já começa a gastar antecipadamente aquilo que ela nem recebeu ainda as dívidas se assomam de tal maneira que quando a o seu salário o seu pagamento entra na conta corrente praticamente ele é devorado ele desaparece imediatamente outra outro método de alienação em plato em placado é através do ambiente pessoas que vivem em ambientes sem a mínima harmonia completamente desagradável sempre focadas em discussões em querer se sobrepor um ao outro e isso é gerado é alimentado por pensamentos dominantes pensamentos baseados em negatividade e como a negatividade é imputada nos nossos pensamentos através das crenças que nós trouxemos das nossas infâncias através de filmes através de noticiários na tv através das escolas através dos templos religiosos entenda que o que napoleão rio está colocando aqui não é que você não deve por exemplo frequentar um templo religioso não é isso mas que você tenha um filtro muito claro se naquele ambiente está sendo exercido um processo de manipulação da sua consciência para que você permaneça na mesma condição que você veio ao mundo o exercício de um templo religioso de uma escola de uma família é impulsionar a pessoa a se desenvolver tão profundamente que ela possa se libertar em templos religiosos eu sempre insisto nisso a relação religiosa ela precisa ser de libertação e não de aprisionamento não de criar seitas que vão aprisionar pessoas para o resto de sua vida é preciso entender que muitas vezes numa determinada religião a pessoa entra adquire todos os conhecimentos necessários que ela pode naquele espaço naquele tempo e depois ela precisa seguir a sua vida porque no final das contas o nosso caminhar o nosso crescer por mais compartilhado que seja ele é solitário solitário no sentido de um alto desenvolvimento chegamos aqui através do nascimento sozinhos ainda que ajudados no parto apoiados por espíritos apoiados por por mentores chegamos sozinhos da mesma forma sairemos daqui sozinhos nada levaremos daqui a não ser aquilo que nós construímos ao longo da nossa existência ao longo da nossa vida e Napoleão Hill continua nesse processo e faz uma comparação dizendo que a alienação é irmã siamesa esta expressão eu que trouxe ela é irmã siamesa da procrastinação e o que é a procrastinação basicamente deixar para depois aquilo que eu posso ou deveria o que é pior fazer hoje quando eu deixo de fazer aquilo que eu devo fazer certamente a coisa acontecerá sem que eu tenha ação consciente disso e não existe nada pior no mundo do que acontecer coisas com as quais eu poderia ter me antecipado e não me antecipei sabendo que a mente é controlada pelos hábitos a pobreza é uma característica dos alienados aqueles que pensam por si próprios aqueles que pensam com uma leveza do seu ser eles estão determinados a conseguir aquilo que tanto eles querem aquilo que tanto eles objetivam na vida e a reboque desse pensamento e talvez você já tenha pensado sobre isso que eu vou dizer agora talvez você tenha sentido isso talvez tenha sido dito a você talvez você tenha aprendido isso em algum lugar na sua casa numa escola num templo religioso que o dinheiro é a raiz de todo o mal esse é o pensamento que Napoleão Rio diz que tinha e teve durante muito tempo de sua vida porque ele acreditava que os pobres herdarão o reino dos céus nesta concepção mal traduzida dos princípios bíblicos você se torna um aprisionado porque se os pobres herdarão o reino dos céus os ricos irão direto para o inferno logo o dinheiro é a raiz de todo o mal como conciliar esse tipo de pensamento quando ele é embutido quando ele está enraizado na consciência da maioria das pessoas as pessoas você deve ter ouvido falar disso que se uma pessoa é rica ela naturalmente deve estar fazendo alguma coisa errada olha que concepção maluca que nos orientaram durante a nossa infância isso é maluco porque se os ricos vão direto para o inferno e os pobres herdarão o reino dos céus os alienados recebem apenas aquilo que ninguém quer mais ou seja, as migalhas introjetado este pensamento na consciência de quem quer que seja que os pobres herdarão o reino dos céus certamente a pessoa que crê nisso permanecerá pobre para o resto da vida é preciso purificar este pensamento é preciso conceber este pensamento de uma maneira diferente e saber que a riqueza é o bem maior que a humanidade pode construir olha a natureza tudo que Deus fez é grandioso não existe nada pequeno construído por Deus nada que Deus faz é pequeno e quando ele olha se você pegar ao pé da letra bíblia quando ele olhou tudo que ele fez ele viu que era bom era magnífico era algo que propiciaria a aqueles que viriam habitar o planeta toda a possibilidade de sua própria manutenção sem nenhum esforço vamos pensar que o homem hoje vivesse apenas na natureza tudo lhe é oferecido ele não precisava nem semear naturalmente com o desenvolvimento da humanidade o homem passou a controlar a administrar a natureza a seu benefício então é preciso compreender então é preciso compreender que estas crenças de limitação na forma como o próprio Napoleão Rios nos traz ela é indícios de pobreza característico daquele que não faz daquele que busca justificativas para todas as suas questões daquele que se esconde através do medo e não tem efetivamente a coragem de mudar a sua condição atual para dar um encaminhamento final a este vídeo que está ficando grande o Napoleão Rios nos coloca as características principais daqueles que são alienados veja, o ser alienado ele desenvolve uma falta de autoconfiança muito grande ele nunca conquista nada através do próprio pensamento e do próprio esforço basicamente ele gasta tudo o que ganha e gasta mais ainda se endividando através de créditos seja através de cartão seja através de boletos normalmente ele fica doente ou debilitado por questões imaginárias e clamará aos céus muito profundamente quando sofre a menor dor física ele não se preocupa com nenhum tipo de imaginação tem pouca imaginação não tem entusiasmo para nenhum tipo de iniciativa tem um temperamento explosivo grita briga porque perde o controle sobre suas próprias emoções não desenvolve nenhum magnetismo pessoal sendo ele sempre a correr atrás de outras pessoas não conseguem muitas vezes manter relacionamentos saudáveis com quem quer que seja ele tem muitas opiniões mas nenhum aprofundamento sobre absolutamente nada ele sabe de tudo mas não conhece nada nada normalmente ele se nega a cooperar com as pessoas que estão a sua volta é o primeiro a sair do ambiente quando alguém pede algum tipo de ajuda mesmo que ele tenha a possibilidade de auxiliar ele comete os mesmos erros inúmeras vezes e nunca tira nenhum aprendizado do fracasso que teve a sua mente acaba sendo limitada em todos os aspectos ele espera muito dos outros mas nunca está disponível para nada começa muitas coisas não termina nenhuma ele come demais muitas vezes se exercita pouco bebe fuma aposta muito critica as outras pessoas em poucas palavras o alienado sempre trabalhará duro trabalhará duro para não pensar enquanto os outros trabalharão para ter uma boa vida por outro lado as características daquele que não é alienado aquela pessoa que faz a sua vida e não espera que os outros a façam ele é uma pessoa sempre engajada em fazer coisas que já foram definidas através de um planejamento mais ou menos organizado e claro direcionado ele tem um objetivo maior na vida ainda que ele não tenha descoberto qual é o seu propósito ele sabe que existe algo maior que ele veio para cá para realizar alguma coisa muito além daquela que ele está realizando naquele momento e tenha certeza todos todos nós temos essa possibilidade a pessoa que trabalha a não alienação ela sempre é muito clara na sua forma de falar de se expressar ela não deixa nada nas entrelinhas nada subentendido ela permite efetivamente que as suas palavras sejam claras específicas e direcionadas caso seja questionado ele vai te dar respostas diretas objetivas é uma pessoa que está sempre muito dedicada a fazer favores e não questiona se o outro vai oferecer algo em troca ele sempre está adiante no campo de batalha se souber a resposta ele dirá mas também se não souber ele dirá francamente que não sabe ele não vai tentar te enganar normalmente são pessoas dotadas de boa memória sempre está voltado para a clareza e nunca nunca vai inventar coisas para justificar as suas deficiências ele assume as suas falhas e se prontifica a corrigir aquelas falhas através de estudo através de conhecimento nunca vai culpar as pessoas os outros pelos seus insucessos mesmo que as outras pessoas tenham feito alguma coisa claramente direcionada que possa prejudicá-lo ele costuma ser conhecido como um guerreiro e hoje em dia nos tempos atuais é aquele que tem o toque de midas ou seja que tudo que ele toca vira ouro a característica mais marcante que distingue um não alienado é que ele possui uma mente totalmente própria e usa essa mente para o próprio desenvolvimento para o próprio crescimento como último item deste desta análise deste estudo Napoleão Rio questiona qual é a característica mais marcante de um ser não alienado e ele diz é aquele que doa indistintamente é aquele que sempre está pronto para uma determinada situação é aquele que olha para a situação e sabe que ele pode contribuir nem que seja apenas com a presença nem que seja apenas com o seu próprio silêncio mas ele está ali disponível e pronto para a ação ele não vai tentar dissuadir o outro de fazer aquilo que o outro deve fazer mas ele pode ali através da sua presença aconselhar o outro nas melhores situações que ele possa vivenciar a doação é um princípio cabalístico se a pessoa passa por um momento difícil na sua vida ela enxerga que as condições não estão boas ela vai buscar soluções e ela ao mesmo tempo vai se prontificar ajudar os outros porque no momento que ela ajuda no momento que ela doa seja o seu tempo seja a sua mão de obra seja o seu conhecimento no momento em que ela doa ela está exercitando outro princípio fundamental da vida que Napoleão Rio não traz isso mas que é o objetivo que é o princípio da gratidão é como se o universo como se Deus observasse aquela pessoa que está doando e notasse que através da sua doação ela está exercitando a gratidão sabe que tem tudo que não lhe falta nada e que ela é capaz de doar independentemente da sua condição assim finalizamos mais esse estudo do capítulo 4 espero que tenha contribuído com você com seu desenvolvimento deixe aí os seus comentários inscreva-se no canal permita que os outros saibam aquilo que você está pensando sobre esses ensinamentos e antes de tudo levante a cabeça não permita que a condição atual deixe numa situação de aparente derrota use a condição atual como um princípio de aprendizado e através desse princípio de aprendizado que você possa naturalmente avançar nos seus conhecimentos pessoais e se desenvolver naturalmente vamos lembrar que Catarine Ponder nos dizia que a pobreza é uma doença e como tal deve ser erradicada acreditar que ser pobre é a herança dos céus é aceitar que você deve permanecer na miséria para o resto da sua vida Deus é prosperidade Deus é vida Deus é abundância plena e você é um filho de Deus eu sou um filho de Deus e sendo filho de Deus nós temos direito a essa prosperidade a essa abundância não importa onde e com quem você nasceu não importa o ambiente que você nasceu você é capaz de transformar e mudar absolutamente tudo no seu ambiente nos encontramos no próximo vídeo e deixa aí os seus comentários curta compartilhe e agradeço se você puder contribuir com o canal através do pix que eu deixo aí mencionado paz profunda e até o nosso próximo encontro e até o nosso próximo encontro tchau tchau tchau